Aqui a gente pode devorar Sumo Cefador por natureza Parece que o infame assassino-chefe do Zoshashin foi decisivamente derrotado Sendo vítima de sua própria malignidade Derrotou o Sumo Cefador Snitch Chance de sucesso de ação de heróis mais 4% Atributo Espreitar E aí foi lá o cara e finalizou Aproveitando, não é justo Nossa Zaga tem que se livrar desse exército de Goblin urgente Quero ser que ele quiser brigar com a impede Trenzinho maior, um monte de coisa que brilha Arruma um trenzinho grandão pra não escatar tudo Renda de corrente dos saques mais 30% Desaparecidos, aqui estão sequestrando a galera de uma torca Aqui pode poder fazer corpo a corpo pro Ifrit Volta pra cá Deixa eu mexer os drogas primeiro Matheus, Andrei, João Agora liberou Chefe ao Goblin aqui, né Vamos pegar aqui então Confiante Pode ser confiante A Meg ia ser um Goblin, né Meg? Então tá lá Meg Espolha pós-batalha Ataca corpo pra corpo Ah, é violador, é verdade Se chama dado até Desculpa Violador Não quero nem saber por que a escolha do nome Embora eu sei qual é, mas É melhor não, né Finge que eu não sei Finge que eu não sei Hummm Belão é um grande, Robie Não é milagre A espécie de ... ... Tá vendo que eu não sei Mas você vai lá ... ... ... ... ... ... ... Estou procurando um golpe Estou procurando realmente a declaração da guerra do império aqui Talvez esteja louco, mas é necessário O duel hoje, acho que da para a gente colocar os garotão Marmioc, Mark Negro e ainda Mata para Dedell Força de armas 100% para Trolls Gigantes, Ídolo Renegado e Arachnarrok Cara, mas se não ele vai esperar muito ele vai bater em uma raiva Encontre as coisas especiais Preciso para o boxeio Vamos lá Somos os caras, boss! A gente está positivo, só que eu estou saqueando Bináculo de Prata Este aqui não vai ajudar muito agora Mas qualquer skip vai ajudar um pouco na renda Porque a situação está tensa E esse aqui eu acho que pode pegar em publica só E é isso ai Grobrin's Rear Você pode ver duas montanhas assim pra você atacar a cidade dela Que ela vem com alguém e bloqueia o caminho Olha lá, olha lá, olha lá o império vindo com todo Se eu esperar fudeu amigo O império O império O império Achou que seria uma boa ideia Fazer uma aliança militar com um vampiro Ah, é todo Realmente Uma coisa que só acontece no fim dos tempos Ele foi lá e libertou o tempo Hoffman Muito bom Caramba Sela Tsuka, armas mais longas A resistência é interessante Já que isso é uma cavalaria né Porque isso já não tem muita armadura A velocidade você já Já tem que ir rápido Vou pegar a resistência Aí nesse aqui A gente coloca aumentar a força da arma O império O império está vindo O império está vindo sinistro aqui O império está vindo sinistro aqui Eu vou cercar esse daqui E ver se o Gringor bate no cara do lado de fora Porque eu acho que ele joga antes Vocês vão me atacar também O Gringor me ajuda né Ele está com um deserto bom até Ele está com um deserto bom até Cheio de Ogro Ah, eu terminei um Terminei entre aspas Porque para mim tem final Mas aparentemente vai ter uma segunda temporada Um ontem que estava na plataforma vermelha lá Que é o chamado 13 Parece muito um anime do Constantino Só que não tem o Constantino Realmente Que legalzinha até Redon Ah, eu vou lutar logo Vamos indo O Warboss está aqui O que você quer? Você é o boss Um grande e poderoso Warboss Ele voltou ali Tenho medo Vamos vindo para cá Você precisa de ajuda Não dá para ficar muito tempo parado aqui não Ele vai voltar a exercer rapidinho Eu tenho o maior Agora o que você fez Agora falta só chegar o Mateus Tem que ficar aqui agora no exercer O Andri Ele está onde? Está chegando O João também Ainda dá até para a gente pegar mais Aqui né Mais um Night Goblin Fanfarrão Pode ser o Fanfarrão Quem vai ser o Fanfarrão? O último que eu coloquei foi o Guilherme Então agora é o MCX MCX O que eu coloquei é o O Império é força 1 e o Império é força 2 Acho que só tem um jeito que isso aqui dá certo Primeiramente a gente Puxar nossos amiguinhos aqui orcs Puxar nossos amiguinhos orcs Todos eles Todos eles Cara, ele vai comer o Azag Se não fizer nada aí Eu tenho que aproveitar, velho Um momento Eu tenho aqui, ó Só que na bordinha do Azag Eu tenho 3 exércitos, cara Se a gente conseguir destruir esses dois Esse feroz catálogo pode fazer esse caguinho aí Nas cidades pequenas dele Eu espero E o Azag pode se recuperar e pegar umas coisas melhores também Não é ideal, mas É o jeito Até ele chegar em mim vai demorar muito Essa é a minha terra Eu espero que o Azag faça o mais poderoso Agora é a hora Eu sei o que poderia me impedir Eu Esse aqui deve estar sem Ele está sozinho esse cara aqui Dá para evitar de o Império confederar ele Vou trazer o Azag para cá Se bem que eu acho que vou deixar você aqui O Azag Ver se o Império vai vir para cima aí Aí não dá para puxar um grandão aqui no recrutamento, né? Muito menos uma catapulta Que seria muito bom Realmente preciso voltar com você Para pegar uns lutados melhores Vamos dar um rolê para lá, vai Vamos torcer para o Azag para sobreviver Não, esse é um problema Interceptação Só escrevem escrava Adeus Isso é ruim Os vampiros ali já foi, Silvânia morreu, agora todo o foco deles vai ser o Azagun. Eu sou o Great Green Prophet, fale suas palavras. Eu tenho que ajudar nessa treta com o Klingon de aí também. É muita treta. Ah, tem uma subterropla ali que eu tenho que demolir. Esqueci disso ai. Ahn, Morse Devil não precisa fazer nada que isso ai não dá nada. O Zag. Olha o tanto de cara em marcha do Império do meu lado, cara. O Zag. Acho que ele não vai recrutar nada, ele tá muito fraco. Tem as condições de recrutamento dele tá um lixo, pra ser bem sincero. Bom, esse cara aqui não tem aliado. Eu não vou obedecer. Aqui é uma customizada só pra saber. Acho que não é não. É, não é. Eu sou o maior. Eu sou o maior. O Master Mark foi. Atolice de Hertwig. Nunca subestime o valor de um bom comandante e investido em devastador de cavalaria. Derrotou o Wolf com a Hertwig. Perda de vigor mais 15% para as unidades de cavalaria do exército. E velocidade mais 5% para as unidades de cavalaria. Eu sou o maior. Por isso que eu tenho cavalaria, então muito bem-vindo isso. Vou te colocar... Caça inimigos. Só pra ver isso aqui. Eu sei que eu não vou conseguir manter ela, mas é só pra... Ter um posto de defesa aqui, caso o Império venha, né. E aqui na defesa a gente com certeza regaça eles, né. Com o exército ajudando. Aqui a gente coloca reservas mágicas. Vamos tirar essa montanha corcunda aqui dos Skavens. Só mil de bilhagem? Não tá, né. Aqui não tem nada de bom pra mim pra ficar com a cidade. Então provavelmente eu passo pro Gríngor, velho. Amadora da Fortuna. Aqueles que vai ser Amadora da Fortuna parecem estar nas graças de Arnaud. Eles são capazes de apanhar golpes e detalhes com a sorte. Amadora mais 5, licença global mais 5% e licença física mais 5%. O que é isso? O que se eu passasse aqui pro Gríngor? Ele pegou umas das aqui pra cima também, né. Aqui na Minas de Feio eu com certeza acho que eles estão aqui também, né. Aqui acho que é o Clavucoso. Tá um tanto quanto fortinho já. Vitória pica, ô louco, é que isso? Nem ferrando. Tem um monte de cavalaria pra pegar essa galera aqui, velho. Vitória pica. Eu posso esperar os nossos reforços chegarem. E eu espero que eles ataquem junto com a gente, né. Mas é sempre uma surpresa. Vamos aguardar pra ver o comportamento deles. Você fica aqui. Arqueiro selvagens aqui. O Mass fica aqui. Meus rebanhos de squiggy com os caras cuidando deles fica aqui. Meus trolls aqui. E javaleiros aqui. Vou mostrar essa unidade pra vocês aqui, né. Essa daqui. Opa, essa aqui tem que estar no grupo. Aqui. É basicamente o rebanho de squigs normal que tem no jogo, né. Só que... Pra cuidar dos rebanhos de squigs tem que ter os caras que... Faz o pastoragem dos squigs aqui atrás. Então... Muda só isso, né. Só o visual mesmo. Acho mais legal é assim do que só o rebanho solto. Alguém ficar tixando os bichinhos atrás, tá ligado? Provavelmente eles não fazem isso. Só... Visual. E se chegar perto eles funcionam tipo como um goblin da noite lança. O que seria um squiggy? Esquiggy é esse bichinho aqui, velho. O que seria um squiggy? Esquiggy é esse bichinho aqui, velho. Esse bichinho rosa aqui. Esse bichinho rosa saltitante se chama squiggy. Aí tem as variações, né. O squig colossal, que é o squig fisicamente gigante. O super squig, que é o squig que explode. Como eles nascem, aí é a pergunta, né, velho. Aí é a pergunta. O que come? Ele come os snotchlings. Esses caras aqui. Mas o que eles comem, ó? Tá aqui o cardápio deles. Os squigs ficaram selvagens. Afetos aliados alcançam e inimigos alcançam. Olha ali dentro ali, cara. Agora eles ficam loucos aqui. Eles devem sair de cogumelo também, cara. Toda a raça dos peles verdes não é basicamente isso? Cogumelo? Eles também devem sair de lá, então. Ou são só monstros de caverna também, né. Acho que é mais isso também. Os caras vêm precisar de mim aqui. Eu não vou recusar o convite, né, velho. Hora de papar. Acho que eu vou ter que mandar o povo também pra cima, né. Espera aí rapidamente. Acho que nem vai dar tempo do meu aliado chegar então. Esses exércitos, viu. Pelo menos quando tinha o WAG antigo, o exército já nasceria no começo da batalha. Eu não vou usar. Vem pra cá vocês. Não quero que vocês sejam pegos por esses caras aí. Tá afetando esses caras aqui? Loucura dos squigs. E aqui no inimigo não tá afetando a outra. Sei lá. É preciso lançar as chamas aqui. Acho que agora os squigs ficam malucos aqui, velho. Se eu for essa porra numa caverna eu vou ter um instinto infarto. Provavelmente, cara. Ainda mais com a versão maiorzinha deles. Provavelmente, cara. Ainda mais com a versão maiorzinha deles. Ainda mais com a versão maiorzinha deles. Ele não está tranquilo! Boa trabalho! Eu estou tão preocupado! Prontos para cair! Vamos matar! Vamos matar! Nós sabemos! Vamos atacar! Vamos atacar! Vou desistir agora! Fora pique! Eu ia perder todos os meus goles praticamente! Absurdo! Beleza! Nossa! O prédio também está horrível! Vou libertar os anões! Vou ocupar essa belezinha aqui! Agora eles devem estar com todas essas das aqui de baixo! Isso que é o medo! Só que o Gringor está aqui do lado também! E olha o exército do Gringor! Olha o exército do Gringor! Eu não me arrependi! Nem um pouco de não ter confederado ele! Ele está muito melhor que os meus! Só de cara aqui! Quatro Karakinarok! Sete orques negros! Dois carruagens! Dois javaleiros grandões! Tá muito bom esse Gringor! Nunca duvidei Gringor! Só um pouquinho! Vou trazer você pra cá já, Urzague! Aqui ó! Quer dizer, vai pra chivar os rafael e terminar de bater na eferata lá! Esses orques não estão em guerra com o Império? Não né? Será que eu consigo passar a cidade e precisar de um Juntador de Cabeça? Juntador de Cabeça né? Só por teste! Não! Eles são realmente horda 24 horas! Então não tem o que fazer! Não quero que eles morrem assim não! Então bom! Pelo menos temos um orque de horda aí por enquanto andando pra lá e pra cá! Não precisa ficar preocupado com cidade pra manter! A Iazog vem pra Azulfor também! Ótimo e poderoso! Ótimo e poderoso! Ótimo e poderoso! O que parece aqui pra montar um exército? Vamos! Monta Urzague! O que a gente pode colocar aqui pra ajudar a gente financeiramente? Nada né? Essa daqui que eu não coloquei ainda! Precisava fazer a cabana do Xamã? Ó a cabana do Xamã! É ainda mais alto! É esse aqui? Então vamos fazer com esse aqui! Xamãs vivem separados do seu povo pele verde! É pra dançar em paz deve ser né? Tirou de novo? O que que tirou de novo? O cara quer esgarrar? Quer dizer a manutenção é uma boa! Pode ser vai! Depois eu vou pegar bastante squig então a redução de manutenção é sempre útil! Tem que pegar os rapazes do Golfo Negro aqui que eu não usei ainda! Tem que pegar os rapazes do Golfo Negro aqui que eu não usei ainda! Provavelmente a gente coloca nesse do Bob! Já que eu já botou um rendimento renomado de... Orcs negros né? Acho que é válido! Esse daqui tem que me seguir aqui agora né? Best Ideas! Best Ideas! Tem 3 heróis aqui que ta perdendo gente cara! Depois que eu pegar esses 3... Eu tenho mais 4 espaços! Só pra confirmar se não esqueci de mexer ninguém porque... Eu tenho mais 4 espaços! Eu tenho mais 4 espaços! Qual a primeira vez que tinha mexido você? Quem precisa de empolgamento? Eu tenho mais 4 espaços! Eu tenho mais 4 espaços! Então é isso mesmo, partiu! Eu esqueci daquela subterropa de novo, daqui a pouco vai explodir um exército ali, que eu estou deixando né Olha o tanto de exército em marcha do Império que eu podia eliminar ali Meu amigo, o Gringor está indo para cima dos caras com tudo ali, desescaving, boa Não importa se ele ficar com 8 picos Porque com certeza a guarnição dele é melhor caminha lá do que se eu tivesse pegado para defender né Não, feroz catarro, atira o catarro nela Putz, o sistema nem machucou ela Ainda bem que ele tem outro ali em cima, o Arog Tadinha dessas facções de orques selvagens, não consegue fazer nenhum impacto direito no jogo Eu prefiro as batalhas Quem subiu de leve aqui? Olha o real em Tem que ter mais alguém Mateus Tadinha dessas facções de ouro Tadinha dessas facções de orques selvagens Mundo de energia verde emana para fora, gerando um poderoso choque que agride os inimigos desafortunados Você não foi bem-vindo O cara está com 34 cidades Eu sou o maior Faça o que eu digo Ninguém está mais forte Já me odeia mesmo Eu tenho que passar essa montanha corpunda para alguém Eu acho que eu não vou para a direita agora, vou deixar o gringor se virar um pouco, vou focar aqui na vucosa que está mais perto da gente Mas a montanha corpunda eu vou passar para o gringor ali Portões do gringor Montanha corpunda Isso aí você pode ficar Aí é aqui em cara que é azul Não sei se vai ter algum dos caras lá Provavelmente vai ter O exército do Massur está muito fraco Preciso dar uma melhorada nele Não da ficar só dando com esses goblins ai não O Azog aqui também Eu tenho que melhorar o dele Pode vir para cá Beleza Do Bob Esses 2.000 de renda ai é meio ilusão né Porque eu não estou vendo tudo isso agora De saco é 1.300 só Então minha renda está menos de 800 Acho que eu vou realmente tirar esse orc aqui por enquanto Já que esse orc eu recrutei depois Para montar o exército aqui na ordem antes que eu recrutei né Vou pegar alguns antes ainda Não adianta eu querer fazer os exércitos todos que resgataram E todos os exércitos ficarem um lixo Pode aumentar a renda aqui Aqui também Aqui não vou conseguir o tesourinho Aqui em Dorf Eu posso fazer duas vezes o negócio da Do recurso Mas eu vou colocar a renda Tesouro, tesouro para todo mundo Tirei o InterDragon Na voz lá Tirei o InterDragon Na voz lá Do nada Tirei o InterDragon Do nada Tirei o InterDragon O que você quer? Tirei me certificar agora que você vai ficar morta Tá? Não estou bem, Gabi Não aguento mais por você Vamos pegar o que deveria ser o nosso Marca aqui? Ilha da presa? O que? Sim, não é o que tem a coisa boa pra recrutar aqui O bônus Pra enfrentar os vampiros Da guarnição já é alguma coisa, né Pode colocar Aquecimento, por enquanto Bom, o Zegu ainda não tinha O tempo da Neferata, agora ele tem The Great Shimon The Great Shimon Não alcança o cara ali, né Mas ele vai se matar Algumas dadinhas, isso aí é certo Vou pular então agora pra cá Quase lá Pareceu até os Hobbits aqui pra mim já Tá, precisando de mais quatro heróis Quatro heróizinhos Tem mais dois pra pegar aqui Desse aqui Desse aqui Desse aqui Desse mais quatro é uma boa Pode colocar esse daqui Completar o heróico E tá corpo a corpo E aqui Mais um desse Pode ser esse aqui Tá, aqui Quem falta agora O último que eu nomeei foi o O MCX, certo? Isso, MCX Então agora Seguindo a ordem aqui Nós temos Cadê, cadê, cadê O Vigário O Vigário arranca sangue E o outro é o Edu Master Exatamente o Edu Master Exatamente o Edu Master Calma lá Edu Master É dois arranca sangue ou eu coloquei o mesmo? É, eu tava no mesmo Obrigado Puxa-me Use-me! Me acima para a guerra Eucalypse aqui, Steppenwolf Vamos colocar bônus aqui para os goblins Uma regaça Vampiros de horda nasceram nas minhas terras Que beleza Que belezinha Que belezinha Vou continuar andando nas terras do Imperix aqui no tubo Sem medo de ser feliz Até eu chegar em Outdorfs Para participar Se o exército deles está tudo na linha diferente aqui Quando eles declarar a guerra em mim XZ já estará como? Lá dentro que eu atacando eles Vou ver se eu bato no Baltazar Geld também Acho que não está de aliança com o Império ainda Então o timing para bater nele agora é bom Quanto menos da gente conseguir cagar na mão do Império É melhor, basicamente Olha lá Olha lá, fala dele Fala dele que já veio agora É hora, amigos É hora Não há para onde fugir agora Estamos em guerra com o Império A parte ruim é que nós vamos empuxar o Gringor para brigar agora Agora será uma longa briga contra a Elspet imortal aí Olha lá, falando dela Quem que é a primeira a me atacar? É ela né velho, óbvio que é ela E só cercaram a cidade ainda, nem quiseram atacar Legal Ok, nem sabia que tem quem está o Morgin High ali, mas Contanto que o Gringor esteja pegando o território já está bom A Zayk tem que dar uma acordada agora velho Senão... Ferrou definir essa parte de cima aqui E eu vou conseguir atrasar bastante eles né Que eles vão focar em mim ali Eu estou mais perto deles Arregaça De que serve um Gol preguiçoso? Bota essas pragas para fazer algo de útil Bônus invertido mais 10% para as unidades de Goblins da noite Ataque Corpo a Corpo mais 3 para Goblin Velocidade mais 5% para as unidades de Goblin e Goblin da noite Ataque Corpo a Corpo Ataque Corpo a Corpo Ataque Corpo a Corpo E para o Jão Frega a gente coloca a defesa Corpo a Corpo Beleza Bom, um Zayk Essa atleta aqui não é nada para você né meu querido Você não vai esperar eles cercar a gente para sempre aqui Eita, olha esse High Ground que eu tenho aqui Uh, que beleza Eu sei que eles tem bateria de foguetos, mas eu tenho javaleiro para pegar. Também posso se aproximar deles antes de qualquer coisa. E antes de eles começarem a atirar na range, a gente chega lá. Olha o exército de refug... Ah não, aqui ó. Canhão de salvas que eles tem. Canhão de salvas... Ah, acho que é desnecessário. Vou sacrificar as áreas principais antes de esperar o outro se jogar lá, velho. Muito arriscado para nada, sinceramente. Então a gente espera mesmo aqui de boinha, escondidinho atrás do boinha. Tipo assim, a visão do inimigo é... Tem um morro, tá? Tem um morro gigante. No topo desse morro tem uma lua ali. Um orc dançando sozinho. E quando os caras chegam perto, aparecem dois mil orcs do nada, tá ligado? Essa é a visão do inimigo, tá? Cinematograficamente. Cinematograficamente. Mais espinhos são fortes. É totalmente possível de acontecer um negócio desse, vai. O Zerg não dá a mínima para o inimigo dele, só dança. É, o Orcum Asker dançando foda-se, mano. Vem aqui, pega aqui. Vem cá. Vem cá, estou aqui em cima sozinho. Olha eu aqui, dançando para vocês. E eles não vão vir, vão vir tarados atrás da gente, velho. Vem cá. Asamãs! Vem com a plana de ação! Vem com a plana de ação! OZer! 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 Ação! Vem cá! OZER! Ação! Vamos lançar a granada aqui Não porque eles correram Eles correram mas estão pensando em vir aqui Eles estão pensando, estão pensativos na situação Vem, vem, vem Vem, flechinha nele gente Vai lançar a granada aqui não amigão Oh, acho que ele vai sim Uh Mas a gente tem muito mais flechinha que eles tem ganho de granada Não foi suficiente para aparecer a caveirinha mas ta bom Nós aliás já estamos a caminho então a gente deveria começar ai também Embora o plano da montanha aqui ia ser muito engraçado de fazer Vamos atacar juntos Vamos atacar juntos Ia sair cara voando 37km De altura aqui Olha tem uma bateria de foguete lá no fundo Ta vendo? Foguinho artificial vindo ali Vamos pegar ela Ainda bem que eu não sou o alvo né Também que eles abandonaram o canhão de salvas aqui vei Vamos recuperar ela Mas eu não vou reclamar não Vamos recuperá-la Vem, vem, vem Eu ir jogando One of my own Um dos outros Você corre direto lá e vai pegar esse cara lá Bateria de foguetes inimiga Aqui vamos mandar as investidas Bonitas aqui E todo resto que está aqui para a direita A gente vai dar uma volta maior para pegar os caras pelo lado aqui Porque eles já vão bater numa lenta de frente gigante O Zega obviamente pode chegar por aqui Vocês podem se juntar aqui gigante Fear the green tie O Zer O que é que eu preciso? Solta magia ai! Estamos chegando ai, bateria de foguetes José, como estamos aqui na linha de frente? Pode dar uma pezada na galera Olha o tanto de Imperial que tem aqui Já vai todo mundo embora, sai fora Lá vai nós, lá vai nós, lá vai nós Calma lá que azedou aqui, azedou aqui Azedou aqui Se azedou aqui é hora de vocês irem Parece que vocês estão dando a volta aqui, afinal de contas Aqui é o que? Mestre engenheiro, vai atrás Vocês aguem Pode pegar esse cara aqui Vamos usar um Lava Inói, será que precisa? Estamos correndo já Vamos usar um pouco deice E vocês vão fazer? Vamos pegar um pouco deice Agostura E vamos pegar um pouco deice Vamos pegar um pouco deice Vamos pegar um pouco deice Vini, rapá Vamos, garoto Quem é o comédia aqui? Um mago ametista, nada a ver Um aprendiz da Elspeth Não consegui nada aqui, amiguinho Ah, esses caras aqui Os pais do mar Seifer É um Elfo nobre essa porra Tá perdido, caralho E ai Tá lá, Elspeth passou vergonha, Elvivaço Na hora de formar você tem que botar o Império, né, velho, pelo visto A gente tá uma bosta, você pega o Degagão da Alice, brabo Quem é o Degagão de Alice, que eu nem lembro, velho Ah, tá, essa é a Alice, tá falando Pô, Alice em Países Maravilhos, último Degagão, velho Não lembra de ser tão épico, é a Alice do Sword Online É, meu exército de apoio que tá judiadinho já, ainda bem que tá acabando o águia Fico triste, mas faz o que, né, tem que ganhar um novo já E com certeza o Império não vai perder força abaixo de 10 antes da gente poder liberar um novo Espero que não, né Porque acho que ele é a única facção perto que vai conseguir dar uma recompensa boa agora Já foi A única coisa que eu fiquei triste do Valheim é que eu fui testar uns mods hoje de invasão E nenhum deles tá funcionando, velho Acho que não atualizaram depois que teve a grande atualização do Valheim Que é uma pena A Rosa do Jardim, a sua magia da morte, talismas mágicos e artefatos místicos Não conseguiram vencer exércitos superiores Derrotou o Elspeth Von Drak Invitos da magia mais 10 inicial para o exército Burzeg Taxa de pesquisa mais 10% Obrigado pela magia extra, Elspeth Deixa eu terminar de matar esse cara aqui Confira-se-lo É, só o meu filho, matou-se-lo Por que você não morrer? Beleza Caçador de vampiros Nenhum serviço da aristocracia da minha noite Você até ganha enfrentar um veterano matador Com sua vitória sobre os pontos vampiros várias vezes E dança mais 5 ao tráfico dos pontos vampiros 10 horas E dança mais 6 horas E agora ponemos... quantos povos precisa aqui? 8? Ponemos um explode de cabeça mulherado Você podia colocar o eu, mas não entendi o que ele falou na loja também Nossa, isso ai ia dar... Resgatou, hein 10 anos 10 anos Chegou! Mais um Sambeiro aí! O Samba está dentro de todos nós! Mordi Rainha poderia tirar você, só que eu vi o exército passando em marcha Aqui pra cima, boa noite Gameno1, tudo bem? E tem esse cara aqui, o Albrecht Assim, a gente tem dois turnos com o exército Bônus aqui, né? Enquanto a gente tiver com isso aqui, a gente tem meio que uma segurança que a gente vai estar bem Depois, eu não garanto Vamos pra Garakazuca, eu tomei sem tempo aqui, é hoje Vitória incontestável Só vou spoiler e ocupar Eu tenho acesso ao Marco aqui? Tenho! Então compensa manter, porque dá dinheiro O que você quer? E aqui a gente coloca... Você sim eu vou colocar no Javaleia hoje Urzague não, porque ele fica... Se bem que você dança também, né? Nós dançarem tem que dançar, velho A Azog Deixa eu deixar o dia Dexando... Isso é meu lado ... A Azog Ter quem passar você pra cá Próximo! Vão para a guerra! Vão para a guerra! Vão para a guerra! Precisa de mais um herói, né? Não consigo pegar mais nenhum. Falta dois ainda. Os armôndios ativos e ativos da Steam dependem do jogo. No Warhammer, não. Poderia bater no Baltazar, mas o foco aqui realmente é o Império, então... Vão para a Averheim, caso algum louco tente tacar ali. Põe muralha aqui, dinheiro aqui, aqui... E se tem jogo que tenta fazer isso, tipo o Skyrim. Quando eu não sou Skyrim a versão definitiva, os caras falam Se você colocar mod, você não vai conseguir fazer ativement, hein? Beleza, então. O primeiro mod que saiu do Skyrim Special Edition foi habilitar os ativement da Steam. A primeira coisa que saiu... A primeira coisa que saiu... Talvez quando os caras tentam bloquear, não dá muito certo. Talvez quando os caras tentam bloquear, não dá muito certo. Ah, eu vou nesse cara aqui mesmo, velho. E não me arrependo. Um monte de... Quem é essa galera? Eu definitivamente tenho que destruir essa cidade. Ele tá recrutando o Cavaleiro do Corvo aqui. Você tá maluco, vambora. Beleza, Camenon. Begans! Na real, você tem que ficar na lateral, Begans. Aí você fica aqui, o grandão no meio, sei como você me entende. Rapaz do lado. Eu acho que não tem inimigo não, velho. Desculpe! Eu deveria esperar também, eles não tem artilharia, né? Então eu deveria esperar os... O meu bucha de canhão se jogar lá, porque eu só tenho mais dois turnos com eles, ó. Vou ter que aproveitar isso aí. Essa mordomia dos Orcs. Aqui os Cavaleiros do Corvo, né? Esses caras aqui vão ter que tirar do Império, velho. Adoro a roupa deles, velho. Gosto estiloso. Porque o Império é isso aí, velho. Diversas ordens de cavalaria, diversos deuses e diversas roupinhas diferentes. Que torna o Império muito bonitinho de se jogar. Mas no jogo base você só tem a... A ordem do Sol Ardente, né? E acho que a Higgs Guarda, só. De cavalaria. Semigriff também. Semigriff tem armadura diferente. Mas só. E tem um monte, velho. Vocês vão pra cima ou só esperar atacar alguém, gente? Ah, estão indo, ok. Só pra saber, né, velho. Já vejo a referência pra entender. Acho que eu vou esconder vocês aqui, hein, Javaleiros. O bom desse mapa é que aqui tem muita floresta pra esconder. Se você tiver uma unidade que se esconde aí ou pra flanquear... Ah, belezinha, velho. Um... 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 Só pra esconder todo mundo, ele desiste de vir aqui Aí, talvez ele volte agora Ou não, parece que todo mundo quis vir aqui Não, acho que eles estão voltando sim Eles voltaram, show Então, continuamos escondidinhas ali, como quem não quer nada Pra na hora perfeita a gente chegar em... Do mato ali, esse cara vai entender nada Ai, como eu queria um pé de gork agora, olha isso aqui Detalhe, isso aqui nem é mapa customizado pros caras estarem assim Opa Não, ia ser igual pra vocês revelaram Mas a gente foi revelado, foi revelado Aí, azedou Então nesse caso já fomos revelados Opa Um Opa 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 Vá, Javaleiro Granatão! Vá, Javaleiro Granatão! Vá! A vergonha hein! Vá! Vá, Javaleiro! Vá, Javaleiro! Vá, Javaleiro! Vá! Vá! Corre o geral! Os cavaleiros do Porvo também tão arregaçando, pelo menos. Minha espelha! Estou indo rápido! Sexta! Vou até ajudar ele com a escala do corvo, velho. Lá! Lá! Pronto, pôs! Vamos lá! Por favor! Vamos lá! Sexta! 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 Não entende! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Vamos lutar! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 Finalmente, Hegsguard! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Vem! Tô tomando um monte de flash! Nem era pra eu estar tomando, velho! Vem! 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 非! Vem! We are the Green Battle!!! Go! Vem! 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 Ah! Vem! Eu não tinha a essa lá unutra ainda! nursing me �! É tipo aquelas Sisters of Battle, só que é a versão do Fantasy delas, que a galera gosta mais do 40k, né? Rassad! Show-nos o anime! Warboys! Manboys! O guerra está aqui! É, acho que não tem exército para brigar com o outro Fuse-Tag do lado, não. Ah, os cavadores de Mora aqui, velho! Mora aqui. Minha choppers however... Imanups! Tada! ejecta! Monte da Primeira, seja um… O último dia! Mais ruas! Mais ruas! Mais ruas! Ficam-nos! Tentos! 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 Atacar! Tentos! Ele está aqui! Tentos! Albrecht! Tentos! 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 Espírito no Arca! Bom! Se eu ocupar, o exército está do lado, ele vai me atacar Se eu pilhar e usar marcha, pode ser que eu isolasse barril do Exército Mas é o que eu tenho mais chance de sobreviver Aquilo é out! A importância é... eu tirei a construção aqui do backward Tirei... eu esqueci que quando pelas pilhas a gente faz um Entdoio de caca! Os Perebu Shu д semi contendo by Aqui quem せ di Gaza лагi racitchем Tirar 5 de obediência e 30% da renda gerada da região e da província. Só uma pirinha de caca. Fé sobre aço. O escuro da devoção é um substituto podre para uma armadura apropriada. Derrotou Albrecht Haupt Andersen. Corrupção de benefício da facção controladora. Mais 3, dando perfurante, mais 30. Ah, eu nunca tive saco de ver com coisa de meta, velho, de jogo, velho. Mano, eu só jogo. Pera. Ah não, mas o meta não é assim. Foda-se, velho. Foda-se, eu só quero jogar o bagulho. Hum, eu não alcançarei ele de qualquer jeito ali. Não! E se a gente emboscasse ele? É que se eu não emboscar, esse exército está em Mordheim. Ele vai trazer pra cá em marcha, provavelmente, e atacar com esse aqui. Eu vou ignorar isso. Que é o senhor de Maremburgo. Tente. Bom, de qualquer forma, o Tizena vai morrer, porque ele acabou de pegar a imortalidade. Então, calculado. Se a gente quiser acontecer com ele, ele vai sair dessa. Será apenas uma derrota momentânea, né? Mas calma lá, que eu já vejo sua situação aí, Tizena, eu tô tenso. Então, você pode subir pra cá. O que é o Zoginector que você quer? Você precisa de ajuda? Hum... Não tem ninguém nu, né? Passe o Sigma. Você tenta me procurar. Nossa, o Dirk só vai estar descreendendo aí. Hum... Poderia mandar um exército de heróis para a Ultimate. Provavelmente a gente conseguiria pegar sozinho. O que me preocupa é esse cara aqui, velho. O Azag não vai conseguir dar conta dele. Vai tentar pegar vocês dois juntos aí, tá vendo? Vai tentar pegar vocês dois juntos aí, tá vendo? Tá, e aí pode colocar esse aqui, level máximo. Esse aqui pra liberar mais herói. Hermos, vamos colocar nos Hermos o quê? Dá pra colocar um negócio pra liberar o Ídolo Renegado, né? Que uma unidade muito legal. Inclusive o Ídolo Renegado por Zeg ia ficar incrível. Eu já tenho o regimento na madeira. Só level 30, né? É, é triste. Já que o Ídolo é praticamente uma manifestação de Gorky Morky, né? Ele é o Profeta, então... Tá, Tzé. Tzé, 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 Tzé. Se eu usar a Marcha... No Forte aqui, não tem ninguém, é o que parece. Vamos tentar voltar pra cá, ó. Vamos voltar pra cá. Tá, com quem não quer nada. Aqui não tá level 5 ainda, mas pode melhorar esse aqui pra liberar a Arac-Narok. Nas profundezas da floresta espreitam os firozes das criaturas empazinadas do além. De muitos olhos e muitas pernas. Aqui... Pode melhorar esse aqui pra aumentar a renda. Pode melhorar essa daqui. Aqui... Já tem esse negócio aqui, não precisa de dois. Faz a parada dos squigs. Aqui em Dorf... Não faz nada. E é isso aí. Ah, eu nunca me importei com esse negócio de competitivo não, sinceramente, cara. Fico tiltado, mas eu jogo só pra me divertir. Acho que em um Exército só a gente bate no Edward. Vamos ver. Ainda tenho um Major de Apoio nesse turno. Vamos lá. Batalha... Eles vão invocando os Monstrinhos... Míticos lá pra você... No meio da batalha. Tipo... Você tá lá de boa com o Hercir lutando e acaba que aparece um Gigante do nada. Era muito bom usar isso aí. E quanto mais Hercir, maior a chance, né? Então fazer só Hercir. Eu vou tentar assinar um grande, muito ruim do exército. Será pra tá no grupo aqui? Meu caro rapazes. Eu vejo... Rick Square. Nossa, tem Rick Square... dang... Chato! Pra vir todo mundo dessa galera aqui. Tá, vocês são Grupo 3. Vai lá. A carro de arqueiro dos egípcios eu não achava muito boa. Ele é muito bom pelo alcance e velocidade. Mas o elefante é muito bom porque ele é bom destruir com função. Se você quebrar a construção dos caras, acabou o jogo. Isso é a base de qualquer age. Não é à toa que no 4 que a gente tava jogando as bombarda é tão ridículo. Porque 3 tirando derruba uma construção fudida. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Correndo! Correndo rápido! Correndo! Correndo rápido! Acho que é bom pegar um de vocês e vir mais para cá, já que eu estou mandando os outros para o meio. Vai lá máquina, conta igual aí. Ah não, a máquina quer ficar na defensão, nem fudar. Nem fudar que você quer ficar na defensão, filho. Desculpa. Demora esse X-Guard aqui, o cara está vindo para brigar. Vai para onde, amiguinho? Uau! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O que é que pode ir para apanhar? Isso é isso! Bom, garoto! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! Traga-lo! Sim, sim! Preciso para nós! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! O Rix-Guard! Irmã-la, queisia-a, filho! A gente ficou bem pra trás aqui, o general. Os caras podem pegar os caras aqui, né? A gente quiser sair a vivo dessa, velho. Acredito totalmente que ele vai sair a vivo dessa. E aí, o projeto dele já não faz mais nada. Vamos ajudar a pegar os projetos. Já chegou, hora de buffar todo mundo aí. Eles já mataram todo mundo, então vem pro meio aqui, ó. Cerca os montantes deles que eles precisam de um convencimento a mais pra desistir. Mais caras, dragões! Vamos lutar! Mais chariates! Arranca isso! Arranca eles! Onde está o escrape? Arranca! Arranca, dragões! Isso é isso! Vamos fazer isso! Essa é uma direção! Os deus vão nos salvar! Todos os ricos, peçam! Ricos, por favor! Me abençoe! Evidentes! Os deus, defende! Preciso para nós, caras! Então, se jogasse Lóquia, Kaminona! Com licença... Corte! A morte está aqui! Por favor! Corte, caras! Então, se jogasse Lóquia, Kaminona, no... No Ace of任adores eu iria invocar os gigantes só dos Recivci ficar brigando na batalha. As carinhas que morrem, tem muita flecha nele A instalada de boa, acabou que vem gigante de fogo, gigante de gelo Pô, invocar um gigante na batalha já atrapalhava muito os caras Porque a mulher acha que vem sem custo do nada, tá ligado? Isso é isso Precisa-me Não, 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 não O general dele ainda não desistiu, né? Cadê ele? É, o Edward fica atirando e andando Precisa-me Ainda dá pra ficar seguindo eles assim, né? Calma, calma Calma, calma 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 Não, 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 não É eu Não, não, não Não, não Eu vou fazer isso Os vocês vão Vamos pegar os pingardeiros lá Se quiser perseguir aí vocês se perseguem Agora acho que não vai dar pra perseguir muita coisa Beleza, aqui a gente vai pegar a reposição Hoje não, hoje não Será que é hoje sim? Não, continuando com hoje não Não, Azag, reaja meu filho Relaxa Azag, eu vou te salvar Alguém jogou patch no Império, obrigado Vocês já sabem quem tem feito isso? Muito obrigado Deve ter sido algum herói do Rotten Blood Death Samba E lá você vai Minha horda de Orcs e Vines Ganância, peraí Como é que é? Toma para ganância É melhor nadar no mar abaixo Do que nadar no ar E ser alimentado pelos corvos Não entendi nada, mas beleza Devotou o Eder de Wondercrawl Atributo bêbado que a gente vai lutando na água Que dá vigor perfeita e liderança Dá uma jogada não então, André? Hoje o pai andou, hein? Nossa, eu andei muito hoje naquele lugar Não tem um pneu formado ainda Ok então, André Veja por favor Verifica na sua agenda Lotada aí Da meia noite às seis Se você está livre Quer dizer, da meia noite às Quatro ou cinco Seis é muito Vai trabalhar Esses golvos burros estão atacando coisa no chefe Estão achando graça Vamos arrumar o que fazer Força de projeto mais cinco por cento Para as unidades de fataleia De projeto de Goblins e Goblins da noite Minha dos Recrutos mais um Para as unidades de Goblins e Goblins da noite Chamadora mais sete Para as unidades de Goblins Ok E aqui Pode colocar esse daqui Pode colocar Para o Guilherme atacar corpo a corpo Só para o excedido da level up depois E vamos salvar aqui agora E aí